O meu amor Foi por querer, tente me entender Coração não tem mais jeito De tentar fugir do nosso amor Se não foi real, foi só ilusão Só um caso, foi só recordação Mas confesso, foi a saudade, tá demais Eu queria ter só por um momento Você de volta, lembrar o tempo do nosso amor E ver de novo essa paixão Já fui até na lua pra tentar te esquecer Tentei até mudar meu rumo sem você Esse amor só aumenta e só me faz mal Você passou na minha vida feito vendaval Paixão maluca, proibida, fora do normal Chegou a beber tanto, detonou meu coração Meu amor, tanto amor, não dá pra acreditar Tudo não passou de nada Só a saudade aqui ficou Se eu te magoei, não foi por querer, tente me entender Coração não tem mais jeito De tentar fugir do nosso amor Se não foi real, foi só ilusão Só um caso, foi só recordação Mas confesso que a saudade, tá demais Eu queria ter só por um momento Você de volta, lembrar o tempo do nosso amor E ver de novo essa paixão Já fui até na lua pra tentar te esquecer Tentei até mudar meu rumo sem você Esse amor só aumenta e só me faz mal Você passou na minha vida Você passou na minha vida feito vendaval Paixão maluca, proibida, fora do normal Chegou a beber tanto, detonou meu coração Já fui até na lua pra tentar te esquecer Tentei até mudar meu rumo sem você Esse amor só aumenta e só me faz mal Você passou na minha vida feito vendaval Paixão maluca, proibida, fora do normal Chegou a arrebentar do dedo no meu coração